O tempo é indivisível. Diz, qual o sentido do calendário? Tomam as folhas, mas fica a árvore contra o vento incerto e vário. A vida é indivisível, mesmo a que se julga mais dispersa e pertence a um eterno diálogo, a mais inconsequente conversa. Todos os poemas são o mesmo poema. Todos os porres são o mesmo porre. Não é de uma vez que se morre. Todas as horas são extremas.